Se ela não me lembrasse. Você devia pedir desculpas. Eu só disse... Certo. O que está rolando? Nada. Por quê? Eu percebo quando você está mal. É muita coisa na cabeça. É só dizer se quiser conversar sobre seus problemas. Tá. Uns retardatários. Quantos? Só um punhado. Quer tentar a mão com ela? Tem certeza? Tô bonzinho hoje. Tá vendo aquela placa? A vermelha? Tenta acertar. É um bom jeito de tirar os infectados da toca. Mira mais alto. Deixe espaço pra bala descer. Saquei. Prontinho. O som está atraindo eles. Bom, estamos... Vamos fazer a limpa. Prontinho. Já foram todos. Geralmente tem mais pra cá se quiser atirar mais. Tá. De onde estão vindo? Hordas gostam de passar por aqui no inverno. Sempre acabam deixando pra trás uns retardatários. Vão pelas mesmas rotas todo ano? Tipo migração ou coisa assim. Hum. Como isso funciona? Bom, quando a pressão barométrica chega a uma certa temperatura... Merda. Eu não sei de porra nenhuma. Confere o barraco. Parece que estão descendo. Por quê? Hum. Ah. Animal morto. É perto daquela picape. Estão devorando aquele veado ali. Devem estar com fome. Merda. Você tem que compensar a descida do projétil. Peguei. Gostei disso. Eu contei três. Você é das boas. Os dois. O que você acha? Lindo. Impressionante. Acho que tá limpo. Deve ter mais por aqui. Aquilo perto dos elevadores de esqui? Olha bem pra lá. Debaixo das gôndolas. Perto da torre. Tá vendo? Tá melhorando mesmo. Boa. Falta um punhado. Muito bem. Faltam três. Vai sem pressa. Sem pressa. Você vai... Ah, qual é? Vou ter que contar essa pro Joe. Tem mais uns por aí. Tomara que o Joe e eu esteja mexendo o ensopado. Aposto que vai deixar queimar o fumo. Pra matar ele é bom, mas na cozinha não presta. Ele deixava queimar tudo. Mingau. Soco. Ovo. É péssimo na cozinha. Eu não tô vendo mais nenhum. Eu também não. Beleza. Bora entrar. Ver se o Joe voltou. Claro. Passa pra cá. Ah, é. Valeu mesmo. Era o que eu precisava. Tranquilo. Primeiro as damas. Não é pra eu falar nada. Mas o Joe tá preocupado. Não. Não tem por que se preocupar. Eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Eu falo com ele. Tem que ser mais do que oi e tchau. Tá. Eu vou tentar. Tchau. Calma, meus amigos. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham, gostei. Tô vendo que você... Ainda não teve a chance de trocar as cordas. Eu não sabia que era pra trocar. Mas é... A gente pode arranjar novas. Tem uma loja de instrumentos perto. Aposto que tem coisa de violão. Já tá na hora mesmo de dar uma vasculhada naquela área. Posso ficar de vigia. E aí, topa? Bora. Então, vambora. Não quer vir mesmo? Vai lá. Ele tá esperando. Achou o posto legal, de repente? Eu só... Quero garantir que eu peguei tudo. Uhum. O que essa salva de Starlight tá fazendo aqui? Certeza que é do Joel. Hum. Talvez você nem precise de cordas. O som tá bom pra mim. É, o som tá lindo. Hum. 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 O que é bem? Vou. Vou. Hum. O que é isso? O que é isso? Comigo, garota. Então, vocês toparam com alguma coisa no caminho? Só os que a gente viu do penhasco. E você? Ah, você sabe. Os corredores numa casa. O Jesse me disse que você tá mandando muito bem nas patrulhas em grupo. Até recomendou você pras patrulhas em dupla. Ainda acho que você é meio nova pra isso. Eu atiro melhor que a maioria deles. E eu tenho mais experiência que a maioria dos recrutos aqui. Olha, se achar que tá pronta, confio em você. Beleza. Valeu. Só me faz um favor e começa com as rotas mais curtas. Sacou? Vê como você se dá nelas. Tudo bem. Lembra daqueles... quadrinhos da Savage Starlight que você curte? Sei. Eu e o Tony achamos alguns exemplares lá naquela escola, um dia desses. E aí, curtiu? Ah, você sabe. Não é muito a minha praia. A doutora Daniela Star é bem... Ela é selvagem. O que ela faz com o Capitão Ryan naquela arena... É. Tipo, ele com certeza mereceu aquilo. Mas a fuga deles foi uma reviravolta legal. Você é engraçado. Beleza. Dá uma boa. E aí, Estrela, não se mete em encrenca. Tem uma loja de instrumentos. Ah, tô vendo. E aí, Estrela. Porra. Quer uma ajuda? Relaxa. Ah, acho que não dá pra ir por aqui. Quê? Ah, droga. Dava pra gente atravessar nadando. Tá, então... E agora? Bom, se você topar, a gente pode tentar atravessar o hotel. Tô dentro. Acho que aqui tem coisa. Você acha que cabe aí? Vale a tentativa. Cuidado aí. Beleza. Eu passei. Aguenta aí. Tudo bem. Viu alguma coisa? Ah, procurando. Tchau. Vamos lá. Opa, e aí? Fala. Impressionado? Não. Você é magra demais. Tem que se alimentar. De nada. Ele, aqui. Que lugar mais sininho. O ministro? Acho que viu uma passagem, mas tem esporos. Bota a máscara. Preciso mesmo? Só tem a gente. E se a gente topar com alguém? Tá, tá bom. Você tem que ficar ligada nisso. Se parar de usar a máscara, garota, você vai acabar vacilando na frente da pessoa errada. Eu nunca vacilei. Não contou pra ninguém novo, né? Nem pro Jesse, nem pra Gina, pro... Claro que não. Tá, beleza. Você já veio aqui antes? Não. A gente patrulhava as ruas. Agora isso me parece um descuido. Talvez. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, parece que já morreu faz um tempo. Quando a última patrulha passou aqui? Ah, não sei. É um de nós? Não. Só aqueles adolescentes do ano passado que sumiram de Jackson. Esse aí é velho demais. Deve ter vindo de fora. Por aqui. Por aqui. e não, 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 não. Elie, vem cá. A gente está patrulhando, não é? Beleza, vamos acabar com eles. A gente está patrulhando, não é? Não, não. Mais infectados chegando na sacada. Preparam-se. Aí, atras de você. Ataque você! Obrigado. Obrigado. Olhe aqui. Aqui! Vem! Amém! Arav gente! Amém! Vem de! Amém! Adulete! Ali! Tem mais tudo! Tem um corredor! A direita! Está na sua direita! Joel, acho que conseguimos. Acho que sim. Bom trabalho, garota. Então, que tal a gente desistir das cordas por hoje? Falou e disse. Mas acho que agora só dá pra avançar. Tchau! Parece que pode dar em algo de bom. Estou na sua cola. Não, 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 não. 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 Porra. Foi por muito pouco. Foi. Mas a gente conseguiu. Conseguiu mesmo. Tá bem? Além da idade avançada, nada que uma boa noite de sono não dê conta. Eu quero dar o que você está fazendo. Eu quero dar o fora daqui. O que você está fazendo? O que você está fazendo? foi dois baiacu lá atrás. Eu quero dar o que você está fazendo. Eu quero dar o que você está fazendo. Eu quero dar o que você está fazendo. Vamos lá. O Jesse e a Dina vão surtar quando ficarem sabendo disso. Ou é um deles dois, inclusive. Eles namoram, né? Tem altos e baixos. Por quê? Eu percebo como o Jesse fala de você. Não, o Jesse e eu somos só amigos. Ah, se liga, eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa. Não tão bom nesse caso. Veremos. Pode esperar sentado. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. É. Ei, Joel. Acho que são eles. O casal que fugiu ano passado. Parece mesmo. Jackson é uma maravilha, mas cansamos de ouvir histórias de gente sofrendo em outros lugares. A gente queria salvar vidas, tinha boas intenções. Não deu nem uma hora e topamos com uma horda. Fomos mordidos. A gente preferiu se matar do que se transformar. Diz pra nossa família e amigos que sentimos muito. Com amor, Adam e Sidney. Atirei nela. Não consigo me matar, sou um covarde. Adam. Caralho. Pena que não eram imunes, né? Bom, vamos buscar o Tommy e a gente leva os corpos pra Jackson. É. Quando você me tirou do hospital dos vagalumes... Você disse que tinha dezenas de pessoas como eu. É. Foi o que me disseram. Eu nunca conheci outra pessoa imune. Você já? Pode entrar se escondendo. Que nem você. Acha mesmo? Acho que não é hora pra esse assunto. Atravessamos... O país inteiro pra você me levar pros vagalumes. Eu tinha tantas perguntas pra eles. E por que você me tirou de lá ainda inconsciente? Porque eu deixei fazerem os exames. Mas vi que iam ser inúteis e quis tirar a gente de lá. Como você sabe que iam ser inúteis? Se você tivesse dado mais tempo, eles podiam ter descoberto alguma coisa. Não tinha nenhuma cura. Eles não podiam ter feito nada por essas pessoas nem por ninguém. Sei que você queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria. Mas não são. Não. A gente tem que levar esses garotos pra família deles. Não. Não. Agora. 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 O Jesse está apagado. Aí, deixa eu fazer isso. Ele é um cara legal. Por que não contou pra ele? Não era um bom momento. Prontinho. E isso aqui? Deu alguma coisa? Deu sim, é. Abby? Não. Outra garota, Nora. Mandaram a unidade dela pra um hospital. Pra coletar suprimentos e tal. Esse hospital? É. Pera, você vai agora? Claro, é uma pista. Tá, mas pelo menos espero o Jesse descansar. Até lá ela pode ter sumido. Ah, Ellie. A gente sabe onde ela tá. Talvez o Tommy também saiba. O que foi? Nada. Que bom. Você me ajuda com a porta, por favor? Tá. Beleza. Se eu seguir a rota 5, devo dar direto no hospital. Tá. Se eu seguir a rota 5, achar a Nora. Fazer ela me contar onde tá a Abby. Beleza. 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 Treza. Tchau. Pelo menos. Não. Não. Eu vou lhe dar. Beleza. Beleza. Se eu seguir a rota 5, O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?